O Estouradinho da Mídia Minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas A partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Mas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré 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 Abraço a galera de face grande, meu parceiro Betinho, Maurício Elidiane Coelho, aquele abraço especial do Rei da Sofrência Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que não vi você passar, na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia O que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, 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 pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia O parceiro com reproduções, abraçando, abraçando O parceiro vaiar, Ronaldo Lima Abraça o ladrinho, Nilson, Manoel Chupeno, Manoel Cruzinho, Daniel, Galinho, Palmeirinho O estouradinho da mídia Sucesso ao vivo! Abraçar a galera que faz o bar do Maninho, em base grande, Piauí Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora rápido, feito um foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boleto da casa Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora e deixou os boleto da casa E hoje ela foi embora rápido, feito um foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boleto da casa Que foi embora e deixou os boleto da casa Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bó dez Pra que que eu vou querer uma dama Nota seis, a minha é dez Toma, cuido, a daí seis Que traí e uma hora a casa cair Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Cê é louco, cê é louco Que eu vou perder meu brinquitinho de ouro Trocar o seto pelo duvidoso Cê é louco, cê é louco Cê é louco Que eu vou perder meu brinquitinho de ouro Deixar ela voar pra cama de outro Cê é louco Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bó dez Pra que que eu vou querer uma dama Nota seis, a minha é dez Toma, cuido, a daí seis Que traí e uma hora a casa cair Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Cê é louco, cê é louco Que eu vou perder meu brinquitinho de ouro Trocar o seto pelo duvidoso Cê é louco, cê é louco Cê é louco Que eu vou perder meu brinquitinho de ouro Deixar ela voar pra cama de outro Cê é louco Abraça o meu parceiro do do designer Estoura o fluxo O estouradinho da mídia É o rei da sofrência apaixonando os coração Mais um sucesso Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você Então tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorri O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque o meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes o começo e não o fim É melhor terminar Já percebeu que quando cê sorriu O motivo não é mais o motivo O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque o meu time venceu Ou coisa parecida Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si Um ponto final É o rei da sofrência no piseiro Meu parceiro é o meu parceiro Meu parceiro é o João Lucas Bora cá Bora com a doada Cadê do Oriente E para de frescura Então vem pra cá dançar Para de frescura Então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Que já fiquei com você A tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha Tu sentando devagar Eu vou tentar Caxereca devagar Eu vou tentar Caxereca devagar Vem voltar, voltar, voltar Sucar Pode penetrar Vem voltar, voltar, sucar Pode penetrar Vem voltar, voltar, sucar Pode penetrar Eu vou tentar Caxereca devagar Sucesso, ouvir! Caxereca devagar Vem voltar, voltar, sucar Nossa glória do capão H, do capão dois De Caraíba Nossa glória do Vento Gonçalves, ouvir! Meu rei da sofrência no piseiro E para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar que já fiquei com você A tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, caixereca 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 devagar O estouradinho da mídia Eu tô invocado, é com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, tá aquele reitão E se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado, é com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, tá aquele reitão E se bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu tô invocado, é com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, tá aquele reitão E se bater de frente, vai ser um jogão E se bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Música É que eu não te dou nem uma semana E você vai estar puxando para botar a gente no Brasil Só sucesso Vai! Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Sabe a barba do suírio, menina Vai! O estouradinho da mídia Vai dar vontade A gente também apaixona os corações O nome é Vaquerava de todo o Brasil Nossa especial Pode escrever um dedo também Que custa Vamos na vontade de Alcântara Chama o nome, meu filho Entreguei Não achei Que minha vida Queria mudar Tô confuso E o meu mundo Ficou perdido E não quer me encontrar Que ilusão No coração Se envolver Ele é uma traição Eu oscilei Não fui capaz De me evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já nem sei quem eu sou Sei que é errado Mas é tão lindo Que vou viver Esse amor Proibido Sei que é errado Mas é tão lindo Que vou viver Esse amor Chama na voz Chama na voz Meu patrão Vamos descer na voz Chama Vai 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 Isso aí dos minhas aqui é diferente Entreguei Entreguei Não achei Que minha vida Queria mudar Tô confuso E o meu mundo Ficou perdido E não quer me encontrar Que ilusão Do coração Me envolver Ele é uma traição E eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já nem sei quem eu sou Sei que é errado Mas é tão lindo Que vou viver Esse amor Proibido Sei que é errado Mas é tão lindo Que vou viver Esse amor Proibido Chama na voz Chama na voz Pra você dançar demais Você tá alcançando Pra montagem Chama o meu povo Vem dançar Começou pra uma uva Dançando em piseiro E de repente eu vi Já tava daquele jeito Pediu na boca Dançando o cabelo Reino de safadinha Me olhando Daquele jeito Começou pra uma uva Dançando em piseiro E de repente eu vi Já tava daquele jeito Pediu na boca Jogando o cabelo Reino de safadinha Me olhando Ela com uma sainha Descia Boixando a calcinha Uma mão no paredão E a outra no rabetão Ela com uma sainha Descia Boixando a calcinha Uma mão no paredão E a outra no rabetão Chama o meu povo Chama o meu povo E a outra no rabetão 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 Ela com uma sainha Descia Boixando a calcinha Oh, a mão no rabetão E a outra no rabetão O estouradinho da mídia E a outra no rabetão 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 E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz em tudo E você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade Destruir pra nossa relação Estou indo embora Lá não volta mais Essa aliança joga fora Você não foi capaz Estou indo embora Lá não volta mais Essa aliança joga fora Você não foi capaz Você não foi capaz Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou Você não foi capaz 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 Você não foi capaz